O Mosteiro dos Jerónimos foi mais uma vez o local escolhido para o concerto de reis do cor e banda dos Arautos do Evangelho. A iniciativa contou com a presença de autoridades civis e religiosas e ficou marcada pela enorme adesão do público lisboeta, que lutou por completo a emblemática igreja. Mais que um concerto, os jovens arautos quiseram proporcionar à Assembleia uma inesquecível homenagem ao Deus Menino. Harmonizando a declamação de textos bíblicos com músicas de diferentes épocas e culturas. Com transmissão em direto pela Angelos TV e através das redes sociais dos Arautos, esta iniciativa pôde alcançar um público ainda maior, ajudando milhares de fiéis a começar o ano novo ainda com ambiente e graças natalícias. O concerto me parece um grande meio de evangelização, intercalar textos da escritura do Evangelho com a música, e uma maneira muito elegante, digna, maravilhosa de fazer compreender o Evangelho. Nota-se que não estão a cantar, não estão a papaguear a música, estão a sentir o que cantam e têm uma vibração e uma espiritualidade, que acho que é o que faz a diferença e é o que é mais importante no fundo. Foi excepcional e acho que de facto devemos continuar cada vez mais com este tipo de música maravilhosa que de facto me encheu a alma. Recomendo a todos que, em anos sequentes, que venham a este evento, porque sem dúvida, não sei se cabemos aqui todos nos Jerónimos, mas já estava cheíssimo, mas enfim, mas vale mesmo a pena e recomendo.